Música Rebebeza o direito, tá que duvendo o irrevente Toma, toma, toma Bibi, bibi, bim, o zero e o menos Não dá pra mim, não sabe Não dá pra mim, não sabe Não dá pra mim, não sabe Joga a bunda, toca a bunda, joga essa bunda, safada Passa, passa, rouba no bico da camuflada Passa, rouba no bico da camuflada Tchau, tchau Passa, passa, rouba no bico da camufada Manda pra essa roda do Vitora, tamo foda Manda pra mim na sapete Manda pra mim na sapete Manda pra mim na sapete Toma, 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 toma Manda pra mim na sapete Manda pra mim na sapete Manda pra mim na sapete Joga bunda, toma, 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 joga essa bunda, se foda Passa, passa, rouba no bico da camuflada Passa, passa, rouba no bico da camuflada Passa, passa, rouba no bico da camuflada Acabou na tapabona, joga essa bunda, se foda Passa, rouba no bico da camuflada Passa, passa, rouba no bico da camuflada Passa, passa, rouba no bico da camuflada Passa, passa, rouba no bico da camuflada Acabou na tapabona, joga essa bunda, se foda Passa, passa, rouba no bico da camuflada Manda pra mim na sapete Manda pra mim na sapete